Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Tribunal de Contas da União estima que milhões de pessoas de classe média receberam o auxílio emergencial. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus preventivo para o governador Wilson Witzel. E fim do isolamento na Europa já inclui até futebol em Portugal. Agora no Jornal da Record. O Tribunal de Contas da União suspeita que milhões de pessoas de classe média estejam recebendo o auxílio emergencial indevidamente. Eu vou chamar então ao vivo o Luiz Fara Monteiro lá de Brasília que tem mais informações sobre isso. Fara, boa noite para você. O Estrela, boa noite, boa noite a todos. O TCU alega uma falha no cruzamento de dados para esses pagamentos indevidos. Em sessão nesta quarta-feira, o relator do caso, o ministro Bruno Dantas, disse que milhares ou até mesmo milhões de filhos da classe média, conforme ele se referiu, estão recebendo o auxílio emergencial de forma indevida. Essa ajuda foi criada para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19 a trabalhadores sem carteira assinada, desempregados e também microempreendedores individuais. A explicação é de que no instante de fazer a verificação das solicitações, não foi levada em conta a declaração do imposto de renda dos pais de quem pediu benefícios. Esse relator, o ministro Bruno Dantas, disse que já informou a Receita Federal e também o Ministério da Cidadania sobre esta irregularidade. E fala, tivemos votações importantes essa noite no Congresso? Foi sim, o Senado aprovou um projeto que torna essencial o serviço de combate à violência doméstica durante a pandemia do novo coronavírus. Essas medidas de proteção à mulher não podem ser suspensas, de acordo com o texto. A proposta agora volta para a análise dos deputados. Os senadores também aprovaram um substitutivo que obriga os planos de saúde a cobrir tratamento em casa, contra o câncer. Na Câmara, os deputados votaram o projeto que acrescenta itens à Lei Maria da Penha, com medidas emergenciais para evitar a violência doméstica. Esse texto estoliar prevê a saída imediata do agressor da residência em casos de conflito com a mulher ou com os filhos. Caso essa saída do agressor não seja possível de casa, estados e municípios deverão providenciar vagas em albergues ou então em centros de atendimento para as vítimas. Os parlamentares também aprovaram a urgência para votar o projeto que aumenta de 20 para 40, ou seja, dobra o número de pontos necessários para a perda da carteira de habilitação. Essa história da violência doméstica é muito importante porque tem muita mulher vivendo com agressor, né, Fara? Antes de finalizar em Brasília, temos novidades sobre o depoimento do ministro da Educação à Polícia Federal? Tem sim. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que é o decano, o ministro mais antigo, negou a Abraham Weintraub a possibilidade de escolher hora e local para depor. Celso de Mello justifica a medida. Diz que, como investigado, Weintraub deve comparecer no local e hora marcados pela Polícia Federal, que é responsável pelo inquérito. O caso apura possível ato de racismo em que o ministro da Educação usou uma rede social para ironizar a maneira como os chineses pronunciam palavras em português. O ministro do Supremo ressaltou também, no entanto, que ministros de Estado, como Weintraub, quando investigados, terão o direito de permanecer calados, exercendo o direito de não se autoincriminar, além de não poderem ser conduzidos coercitivamente, ou seja, obrigados pelos agentes. Está certo. Obrigado, Luiz Faramonteiro, falando ao vivo de Brasília. O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, disse nesta quarta-feira que o governo não faz anúncios diretamente em blogs. A CPI das fake news no Congresso identificou 2 milhões de anúncios do governo em canais de conteúdo inadequado. Segundo Weingarten, quem direciona a publicidade na internet é a própria plataforma da internet. Ele ressaltou que a Secom não publica anúncios em blogs. Não é 2 milhões de cliques, são 2 milhões de vezes que apareceu a publicidade. Não necessariamente ela foi clicada e o Google só remunera o portal, o blog ou o veículo a partir do momento em que é clicada esta publicidade. Na Secom do presidente Bolsonaro não há desvios, não há favorecimento de A, B ou Z. A Secom preza a tecnicidade e a economicidade. O Superior Tribunal de Justiça negou um salvo conduto para o governador do Rio, Wilson Witzel. Eu vou chamar então o Leonardo Aque, lá do Rio de Janeiro, ao vivo, que tem mais informações. Leo, boa noite pra você. Por qual motivo o STJ negou o pedido? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, afirmou que a competência para esse tipo de habeas corpus preventivo, é do Supremo Tribunal Federal. Witzel é investigado em operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que apuram supostos desvios de recursos públicos na saúde. Há duas semanas, o governador teve celulares e documentos apreendidos. O pedido de salvo conduto foi feito por um advogado de Pernambuco, que não faz parte da equipe de defesa do governador. Agora, por isso, os advogados de Wilson Witzel entraram com um pedido de arquivamento do processo. Com você, Leandro. Obrigado, Leo. Boa noite pra você. Vamos agora aos números mais recentes do coronavírus no Brasil, divulgados agora à noite no nosso telão. Olha só, o país tem, nesse momento, 584.016 casos confirmados e 32.548 mortes. Foram registrados 1.349 casos só nas últimas 24 horas. A gente tem também o telão de recuperados. Nesse momento, 238.617 pacientes já estão curados da doença no Brasil e 312.851 continuam em acompanhamento. Os dados são do Ministério da Saúde. Entre os países com mais casos do coronavírus, o Brasil é o que tem menos na divisão por milhão de habitantes. Atrás da Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Rússia. A Prefeitura de São Paulo recebeu 74 propostas dos setores que devem voltar a funcionar com a flexibilização da quarentena após o dia 15 de junho. Giovana Rizardo tem as informações ao vivo de São Paulo. Giovana, boa noite. O que acontece agora? Leandro, boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, todos esses documentos vão ser encaminhados para a Vigilância Sanitária, que vai fazer a análise de cada um desses protocolos para cada setor. Nesta etapa, acontece o seguinte, ou parecer favorável, ou desfavorável, ou favorável com alterações. Concluída esta fase, aí as propostas vão para a validação final do prefeito. Caso tudo seja aprovado, aí um termo de compromisso é firmado com a entidade representante do setor. O prefeito Bruno Covas disse nessa quarta-feira que todo o processo pode terminar antes ou depois do dia 15 de junho, que é quando termina oficialmente a quarentena aqui na capital. Aí os setores que estão liberados para funcionar vão efetivamente voltar ao trabalho. Leandro. Obrigado, Giovana Rizardo, falando ao vivo de São Paulo. A quarentena mudou a maneira como muitas empresas enxergam o mercado de trabalho. A adoção do teletrabalho, ou home office em inglês, pode se tornar uma tendência mesmo depois da pandemia. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada prevê que até 20 milhões de pessoas poderão trabalhar de casa. Isso representa 22,7% dos empregos no Brasil. Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro são os locais com maior potencial para o modelo de trabalho remoto. O governo de Minas Gerais já tem uma previsão de retomar as aulas no Estado. Então eu vou chamar o Luiz Casoni, ao vivo de BH, que tem mais informações. Luiz, boa noite para você. Quando é que isso deve acontecer? Oi, Leandro. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o governador Romeu Zema, a previsão é de que as aulas no Estado voltem no segundo semestre. Provavelmente no mês de agosto. Ele disse isso agora à noite durante uma live. Agora, a ideia é analisar a evolução da doença após o pico, que passou para o fim de julho. O governador admitiu que há subnotificação de casos em Minas. Segundo ele, isso acontece porque algumas pessoas estão infectadas, mas não apresentam sintomas. Minas Gerais tem hoje 12.010 casos de Covid-19, com 306 mortes. Leandro. Obrigado, Luiz. Vamos falar agora de economia. O mercado financeiro deu continuidade à onda de otimismo pela reabertura dos serviços em diversos países, apesar das tensões políticas entre Estados Unidos e China. O dólar caiu de novo. A queda da moeda americana foi de 2,29% e a moeda foi vendida a R$ 5,09. É o menor valor desde o final de março. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2,15% e ficou acima dos 93 mil pontos. Começa nesta quinta-feira a segunda etapa da pesquisa que investiga a proporção de casos de coronavírus em todo o Brasil. Vão ser testados moradores de 133 cidades. A Paloma Poeta tem mais informações lá do Sul. Oi, Paloma. Boa noite. Olá, Leandro. Boa noite. Os pesquisadores do Ibope farão testes rápidos e entrevistas com 250 pessoas em cada cidade até sábado, totalizando uma amostra nacional de 33.250 participantes. Esses funcionários do Ibope serão acompanhados por seguranças e profissionais das Secretarias Municipais de Saúde, todos devidamente identificados. A seleção das pessoas que serão testadas é feita por meio de sorteio, utilizando o censo do IBGE como base. O teste é feito com uma gota de sangue do dedo, que será analisada em um aparelho de teste por aproximadamente 15 minutos. Em caso de algum resultado positivo, os pesquisadores comunicam à vigilância epidemiológica local. Leandro. Obrigado, Paloma. Nos Estados Unidos, aos poucos, os governadores anunciam avanços na retomada das atividades não essenciais. De Nova Iorque, a correspondente Eluísa Villela tem os detalhes. Pelo menos sete regiões do estado de Nova Iorque já estão prontas para entrar na fase 2 de reabertura. A partir desta quinta-feira, restaurantes poderão atender os clientes em mesas ao ar livre. Mas eles terão que seguir algumas recomendações, como por exemplo, manter um espaço de no mínimo um metro e meio entre as mesas. E os funcionários todos terão obrigatoriamente que usar máscaras. Nova Iorque registrou nesta quarta-feira 49 mortes pelo novo coronavírus. É o menor número em mais de dois meses. Já no estado da Pensilvânia, termina nesta quinta-feira o estado de emergência assinado em março. Essa medida prevê apoio para a reabertura da economia. Leandro. Obrigado, Heloísa. Ainda em Nova Iorque, a cidade teve mais um dia de confusão entre policiais e manifestantes que pediam justiça pela morte do segurança George Floyd. O tumulto no Brooklyn começou quando os agentes proibiram os manifestantes de seguir com a marcha. Pelo menos um policial ficou ferido e 90 ativistas foram presos. Em Washington, houve novos protestos em frente à Casa Branca. E na Califórnia, milhares de pessoas se reuniram pelo nono dia seguido. Na Europa, o campeonato português de futebol foi retomado nesta quarta-feira. Os times voltaram a campo depois de quase três meses de paralisação por causa do coronavírus. Mas com portões fechados para a torcida e jogadores testados antes dos jogos. O porto que lidera a competição não se deu bem nesta reestreia e foi derrotado pelo Famalicão por 2 a 1. O Museu Histórico Reina Sofia, em Madri, na Espanha, se prepara para a reabertura neste sábado. Os visitantes poderão ver a obra Guernica, do pintor Pablo Picasso. As salas do museu terão capacidade limitada e máscaras de proteção serão obrigatórias. Madri começou a reabertura gradual da economia no começo da semana. E após quase três meses fechada por conta do coronavírus, a Itália reabriu as fronteiras aos países da União Europeia. Os aeroportos de Roma, Milão e Nápoles foram reabertos para voos internacionais. O objetivo é retomar as atividades do turismo durante o verão, que começa este mês na Europa. E por conta do afrouxamento das restrições na Itália, uma família pôde se reencontrar depois de quatro meses de espera. O italiano Sandro Manzato não conseguiu segurar o choro quando finalmente abraçou a filha e a mulher. Elas estavam em viagem pela Colômbia quando a pandemia começou. Que bom, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens que marcaram essa quarta-feira. Boa noite e a gente se vê. Boa noite e a gente se vê. Boa noite e a gente se vê.